Isso não é sobre fracasso, é sobre dar mais um passo Seguir em frente e ter fé em tudo aquilo que eu faço Isso não é sobre cair, é sobre não desistir Quando ninguém acredita, mas eu posso conseguir Isso não é sobre morte, é sobre ser forte Se preparar pro que vier, sem contar com a sorte Isso não é sobre falhar, é sobre superar Faço cair por muitas vezes, mas sempre vou levantar Então a luz eu vou trazer Mesmo se a alma escurecer Da escuridão vou renascer A luta ainda vai prevalecer